A gente conseguiu um resultado super bacana, uma casa nada convencional, mas muito gostoso de se viver. Então a casa, ela se abre toda para a área externa. A gente queria uma coisa que tivesse total integração com o jardim. Então para a gente o jardim era uma coisa muito importante, porque também a região que eu moro é uma região que permite isso. Não chove tanto, é uma região quente. Então para a gente foi muito tranquilo integrar a casa. Ela é uma casa com três dormitórios e o programa que a gente queria não era uma coisa tão formal, uma casa tão convencional. A sala, na verdade, ela é uma caixa que tem vidro assim, uns três lados. Então a nossa intenção é que esse castilho se abrisse totalmente e a própria sala virasse uma varanda. Então a gente tem uma integração com um espaço externo, onde eu tenho um balcão gourmet. Ali a gente pode cozinhar. E a minha sala de jantar, ela fica bem integrada com essa área gourmet. Então, por exemplo, eu cozinho na área gourmet, mas eu uso a minha sala de jantar. Eu não tenho uma mobília repetida na minha varanda, porque a intenção é usar toda a casa. E a gente tem uma área de escritório, tipo um home office. O que seria? A sala de TV nossa, que também fica junto com o nosso escritório. E a gente tem um painel de madeira que corre dividindo. Quando a gente quer um pouco mais de privacidade, por exemplo, as crianças estão jogando ou assistindo alguma coisa, a gente consegue abrir ou fechar. Eu faço uma arquitetura bem contemporânea, linhas retas, integração, bastante vidro. Então, para eu conseguir o aconchego, primeiro, pé direito, um pé direito em torno de 2,80, 3 metros. Eu não faço mais alto que isso. A casa toda é revestida em painéis, tem painéis de tijolo aparente. E eu tenho um pergolado na frente da casa e na entrada da casa. E na minha área gourmet, que é um pergolado feito de vigas e de aço cortem, também um com forro de madeira. Eu usei assoalho na casa toda e esse assoalho se estendeu para a varanda e emendou o deck, onde dá para a piscina. Então, a ideia era ter uma integração. Eu abro a casa e eu posso usar todos os ambientes. Mas eu procurei também fazer uma casa toda de tijolo pó de mico, que é um tijolo bem térmico, onde a gente consegue manter a temperatura mais fresca dentro da casa. Eu me preocupei muito com a ventilação cruzada. Então, eu tenho aberturas e todas as minhas janelas têm telinha de mosquiteiro. Então, eu deixo a casa toda ventilando direto. Muitas vezes eu durmo até com a janela, com a tela, não entra mosquito. Eu estou protegida, tudo para poder utilizar esse ar fresco da noite, não ligo o ar. A gente tem uma piscina toda integrada com a nossa área gourmet. E tem uma coisa muito legal. Ao fundo dessa piscina, eu fiz o projeto de paisagismo com um super amigo meu, um paisagista que eu acho incrível, que é o Luciano Fiaschi. E ele criou um painel todo de concreto com volumes diferentes no fundo da piscina. E esse painel tem uns furos. A gente deixou uns rasgos do lado de fora. E atrás desse painel existe um flamboyant, que é uma árvore incrível que tem no condomínio. É uma praça. Então, esse flamboyant cai em cima da minha piscina. Então, ficou uma coisa escultórica. É um presente para a gente.